Música Passou, se fazeu a paixão, você tirou, se não, ganhou do meu coração Você vai saber que um dia você queira me faz chorar dinosaurado, meu filho, meu filho, sou feliz, eu só chamei maçareiro starך a f Behindender pied tu do coração eu só chamei maçareiro e da saudade cadêna, dentro meu portão, o meu Você vai viajar pra dar vontade, pronto em mim, numa mão cê sabe o que vou lá, você já sabe o que o dia você que vai me faz chorar Eu sou chão, que é meu Eu que abriendo Eu sou chão, que é meu Eu sou chão, que é meu Pelo mocar e toto saudades Eu sou chão É porque eu sou chão É porque eu não me engano Eu sou chão É porque eu não me engano Se foi só no peixão, você tirou de olho Perdi o meu condição, você já sabe Que um dia você me ri, me empalhou chorando Gensejando pra querer Mas quer viver, querendo, dentro do coração Gensejando pra querer, querendo, mulher Eu vivo a saudade, você sabe É pronto, é bom, eu morreu, se foi Quero rir, me empalhou, você sabe Você já sabe Que um dia você me ri, me empalhou chorando Gensejando pra querer Rasgar dinheiro, tem gelo, dentro do coração Gensejando pra querer E com saudade, você sabe Eu vivo a vontade Gensejando pra querer Rasgar dinheiro, tem gelo Gensejando pra querer E com saudade E com saudade Gensejando pra querer 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 E com saudade Gensejando pra querer E com saudade E com saudade E com saudade Gensejando pra querer 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 Tchau, tchau.